Estamos de volta com o programa da Comunidade, olha só gente, a gente vem dizendo que tudo que é bom dura pouco, não é verdade? Pois agora eu vou mostrar pra você um parceiro que está há 40 anos fazendo parte da família brasileira. Adivinhou quem é? Isso mesmo, seu IN, a vitamina C mais prescrita pelos médicos de todo o Brasil. 40 anos é tempo, hein gente? E pra comemorar essa longa amizade com a família brasileira, a apresentação efervescente 1 grama agora está muito mais barata. Quem faz aniversário é seu IN, mas quem ganha é você e sua família. E se você prefere a versão comprimidos, não tem problema, seu IN tem os comprimidos de liberação prolongada, que além de ajudar a cuidar do seu sistema imunológico, ainda mantém a vitamina C no organismo por mais de 12 horas. E mamãe, pro seu filho tem o seu IN gotas, o mais prescrito pelos pediatras. E vem em embalagem PET, que não quebra. Agora você já sabe, a tradição seu IN é pra toda a família. E todo mundo aí já sabe que está muito mais barata a vitamina C. Vitamina C pra toda a família com 40 anos de tradição é seu IN, a marca mais prescrita pelos médicos. Não use este medicamento em caso de doenças graves dos INs. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 11 horas e 24 minutos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Em abril, o programa da comunidade exibiu aqui uma reportagem que tratava exatamente da necessidade de debate intenso no que diz respeito à maioridade penal. Nós percorremos alguns locais aqui da capital e principalmente levantamos números e dados importantíssimos quanto a este tema. E pra que entendamos melhor a necessidade desse debate e principalmente um balanço que é feito com relação à participação de menores em conflito com a lei, em crimes, a gente vai rever essa reportagem e já já acompanhar uma entrevista especial aqui no estúdio. Solta aí, diretor. Tema naturalmente difícil. Eu não tenho uma opinião sobre isso. Depende-se da circunstância que ele passou, não sei. Falar de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos divide. De um lado, os que não concordam. Eu sou contra a maioridade penal. Por quê? Porque isso não vai resolver a questão da criminalidade dos menores. Sou contra. Por quê? Porque os jovens não têm culpa das suas atitudes. São os pais que só terem que se responsabilizar. Do outros favoráveis, mas com algumas concessões. Sou a favor. Por quê? É porque se não houver uma punição, nada haverá, né? É o certo, né? Melhor do que eles ferem aí, cometendo os crimes. Pau Dernê Avelino é deputado federal pelo Democratas do Amazonas. Ele acompanha as votações no Congresso Nacional e é categórico em defender a redução. Da minha parte, eu sou favorável à redução da maioridade penal. Acho que nós temos que dar respostas à sociedade. Mais de 70% das pessoas no Brasil, da população, quer a redução da maioridade penal. Mas para a Graça Prola, especialista em sócio-educação de menores e titular da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, submeter o menor de 16 anos ao rigor da lei de execuções penais não diminui a violência. Ficaria muito pior a vida deles no sistema penitenciário pelas próprias falhas do sistema carcerário hoje brasileiro. A partir da estrutura, do processo de ressocialização. Então, qual o nível de reincidência desses meninos? Para medir o processo de resolubilidade das medidas socioeducativas. Está em torno de 1,5%, não chega a 2%. Graça coordena o trabalho em unidades estaduais de educação de menores em conflito com a lei. O Amazonas tem cinco unidades socioeducativas, todas localizadas na capital. Uma delas é a senador Raimundo Parente, na Zona Norte, onde adolescentes reaprendem as regras da vida em sociedade. E por trás desses muros, tem a oportunidade de recomeçar. Este adolescente de 16 anos veio para cá depois de participar da morte de um comerciante. Filho mais novo de seis irmãos, ele passou a cometer crimes para sustentar o vício em drogas. Estava com vontade de fumar, maconha. Aí eu fui. Mandamos o cara do mercado ficar no chão. Aí ele não ficou. A gente pegou meus parceiros e meus parceiros atiremos nele. Também é aqui que este outro jovem cumpre medidas de privação de liberdade impostas pela justiça. Ele veio de Parintins depois de cometer uma tentativa de homicídio. O período de reabilitação foi crucial para o novo rumo que ele pretende dar à vida. Já posso sair daqui e arranjar um trabalho para mim, ajudar meu pai. Um recomeço. É... Sair daqui eu vou tentar recuperar todo o tempo perdido, não tem o que eu estou passando aqui. Segundo a delegacia especializada em apuração de atos infracionais, só no ano passado mais de 3 mil adolescentes foram atendidos. 433 seguiram para internação. Outros 234 encaminhados para medidas de semiliberdade. Roubo e tráfico juntos são os motivos da maior parte dos casos. A gente tem aqui o nosso arquivo, a gente já pesquisa pelo nome do menor, você vê, às vezes tem 4, 5, 6, 7 residências, porque aí varia, porque às vezes você já viu casos de menino entrar aqui por direção perigosa, depois vai aumentando a periculosidade até chegar a roubo, né? Melhorar a relação do adolescente com a lei e principalmente com a família são fundamentais para a reinserção no ambiente social. Às vezes a mãe tem 5 filhos, o mais velho com 12, 13 anos é quem toma conta dos menores, dos irmãos menores e fica numa situação vulnerável, dando oportunidade para que o traficante se aproxime e o alicie e faça dele o que bem entende. Nas unidades de socioeducação, os menores estudam, passam por acompanhamento psicopedagógico e têm a oportunidade de recomeçar. Mais que isso, é o papel preventivo da educação como ferramenta de transformações que todos esperam. Muito bem, a gente continua esse tema aqui no estúdio com uma entrevista especial. Márcia Lasmar, é com você. Obrigada, Amaral. A gente está recebendo a secretária da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que é a Graça Prola, que está aqui conosco, para lidar desse assunto, lidar sobre esse assunto que é tão delicado. A gente vê essa reportagem que o Amaral Augusto trouxe para a gente, secretária, e na hora que fala do consumo das drogas e de como uma criança, que era para estar brincando, era para estar ali desenvolvendo o seu intelecto, aprendendo, estudando, estar ali lutando para poder sustentar um vício, matando, participando de homicídios, de roubos, como isso nos causa tristeza? Como é que a secretaria vai trabalhar aí nos próximos meses para lidar com essa situação política, situação social? Bem, primeiro, boa tarde. Hoje, eu quero dizer que esse, de fato, é um tema que preocupa hoje, depois da manobra da Câmara Federal, em aprovar no primeiro turno um texto genérico que precisa ser aprofundado. Nós aqui continuaremos lutando para que a redução da maioridade penal não passe, não só como posição da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, mas como também, aí no caso, uma posição pessoal. Na gestão das unidades de atendimento socioeducativo, que prestam atendimento a adolescentes, autores de ato infracional, é importante salientar que esses meninos e meninas, quando chegam para nós, eles já chegam com alguns créditos que não foram atendidos pela família, pelas políticas públicas e agora, especialmente, pela questão da drogadição. Eles, a grande maioria, quase 100%, eu diria, faz uso de substâncias entorpecentes que causam dependência química. Eu não vou dizer que 100% deles, quando cometem os crimes graves e que, por isso, motivam a autoridade judiciária a determinar a privação de liberdade, eles estejam tomados pela substância entorpecente, não diria isso. Mas, com certeza, eles fazem uso de substâncias pesadas que causam dependência química. O mundo do tráfico, hoje, ele tem se colocado para nós muito mais forte do que, com certeza, o papel do controle da família, o papel de provedor da família. E, especialmente, eles têm se colocado como lideranças nas comunidades. E aí, os meninos são presas fáceis, como são as meninas para a prostituição, como são as meninas para a questão do tráfico. Então, nós estamos trabalhando na perspectiva, primeiro, de que essa proposta de lei não passe. E, se passar, realmente vai ser um caos. Não só para o sistema de ressocialização dos adolescentes, bem como para o próprio sistema carcerário. A vida dos meninos está em perigo. Não é porque, dentro da penitenciária, com certeza, eles serão presas muito mais fáceis para o ingresso total no mundo da criminalidade. Hoje, separados dos adultos, nós ainda temos a oportunidade de mostrar para ele um outro projeto de vida que não aquele é que ele vem. É óbvio que nós temos que estar trabalhando o adolescente ou a adolescente dentro da unidade de privação de liberdade e, lá fora, a família que vai recolher e acolher esses meninos após a saída. É importante esclarecer que a lei 8069, do ano de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela está linkada com a lei que estabeleceu o Código Penal Brasileiro, onde os crimes estão tipificados. É também importante salientar que os meninos, na privação de liberdade, não saem, diferente dos adultos, sem serem ouvidos pela autoridade judiciária. Mesmo no período da internação provisória, que são aqueles 45 dias que eles passam à disposição do juiz, que vai decidir sobre o destino de vida deles. Então, ele é muito mais rigoroso do que o adulto, que não tem internação provisória e que sai mediante liminar ou abre as corpos impetrados, mesmo sem o juiz ouvir o preso. Por outro lado, nós estamos trabalhando no sentido de garantir a esses meninos que eles voltem para a escola numa condição melhor, que eles tenham recuperado a sua saúde física e mental dentro do período que eles passam, a saúde bucal, a questão da profissionalização, a questão do esporte e da recreação. É importante salientar que a lei estabelece, sim, o máximo de três anos para a internação, podendo ser ampliado esse prazo, dependendo da avaliação da equipe técnica, em verificar o estágio de vida daquele menino, a observância, a forma de ter cumprido a medida e lá fora a condição da família em recebê-lo. Então, ela pode, a equipe técnica pode pedir do juiz que essa medida, ela seja ampliada, que o garoto precisa de mais tempo, independente de completar os três anos. Agora, ele é liberado compulsoriamente aos 21 anos de idade. Então, na verdade, não havia necessidade dessa situação. É claro que a gente ainda precisa, enquanto promotores de políticas públicas, cumprir efetivamente aquilo que a lei estabelece. Secretária, a gente vê aí, na nossa sociedade, nesse mundo todo, que a gente sempre vê essa dificuldade, que as famílias enfrentam e que os menores enfrentam. Eu acho que antes do menor chegar a esse ponto de ser punido com um ato infracional, como é que se lida, punido como autor de um ato infracional, como é que se vai lidar com esse menor naquele momento em que ele está para se perder? Em que a família, a gente sabe que é a primeira responsável por lidar com essa criança, com esse adolescente, e o poder público, subsidiariamente, precisa atuar e participar nesse momento em que a família não dá mais conta do recado. A gente sempre diz aqui uma coisa, e eu sempre menciono uma matéria que o Amaral Augusto fez, e que trouxe a dificuldade de crianças pequenas que conviviam com pais traficantes de drogas, e que diziam, a profissão do meu pai é traficante de drogas, a profissão da minha mãe é traficante de drogas, essa criança nunca viu nada bom. Então, é difícil mostrar para essa criança, depois de ser adolescente, de que ela pode ver o mundo com outros olhos. Como é que é esse trabalho, como é que está esse trabalho preventivo da Sejuski? Olha, na verdade, nós aqui no estado do Amazonas, contamos com uma rede de proteção bastante ampliada. Nós temos, de um lado, os serviços governamentais, na área de assistência social, por exemplo. Nós temos hoje todos os municípios do estado do Amazonas com centros de referência da assistência social. E temos 38 municípios já cobertos por centros de referência especializados da assistência social. Então, dentro dessa rede, a mãe ou o pai que sentir que o garoto já está tendencioso, seja comportamentalmente, seja por influência dos colegas, pode procurar imediatamente o atendimento especializado nos CRAs. E temos também, de um outro lado, as organizações do terceiro setor, que oferecem também, não só atendimento especializado, mas como programas, serviços de atenção a esses meninos e meninas. E como que nós estamos fazendo para trabalhar essa questão da prevenção? Nós vamos estar agora trabalhando a Semana do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos estar na região metropolitana, por exemplo, para Manacapuru, que é o município que mais demanda meninos, autores de ato infracional, seja para privação de liberdade ou internação provisória, por falta de local no município onde colocar os meninos. Estamos indo para lá para chamar a atenção da população de que esses meninos precisam ser melhor vistos, melhor trabalhados. Vamos estar numa caminhada pela parte da manhã, lá em Manacapuru. E aqui em Manaus nós vamos ter o dia inteiro de oficinas lá no Café Teatro, ali na 7 de setembro, e à tarde faremos uma grande caminhada pela 7 de setembro, a Avenida, dispersando no Largo de São Sebastião, chamando a atenção para a necessidade de cumprimento da lei pelas famílias, pelos órgãos públicos, pelas organizações do terceiro setor, no sentido de que esses meninos e as meninas possam ter a proteção merecida. É claro que o nosso foco aí também vai ser redução da maioridade penal. E no dia 14 e dia 15, nós estaremos apoiando também a programação do Comitê Estadual de Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, que está revisando o Plano Estadual de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é um outro problema grave aqui no estado do Amazonas. Às vezes desencadeia. A gente às vezes acha que o adolescente, minha gente, ele não acordou hoje. Criança, cresceu e do dia para a noite ele disse agora eu vou ser usuário de drogas. Claro, com certeza não. Isso não acontece assim. Às vezes a menina que hoje é usuária de drogas, de repente aí está cumprindo uma medida, né? Contra o ato infracional que ela acabou cometendo, ela teve uma violência sexual em casa. Claro. Então às vezes o pai e a mãe, é muito fácil dizer, meu filho é assim, é assado, ele quer porque quer. Não é. Às vezes ele é, na maioria das vezes, resultado de pais e mães que também são problemáticos. Com certeza. E que causaram nessas crianças traumas. Como é que os vizinhos, eu sempre coloco aí a situação dos vizinhos, dos parentes, dos tios, dos primos, como é que eles podem colaborar nesse momento? Porque a gente sempre diz assim, eu digo uma coisa que eu já falei inclusive aqui para a secretária municipal, Gorete Garcia, Gorete Ribeiro Garcia, eu sempre digo assim, o que não presta é dar conta de todo mundo. Eu ouvi isso da minha mãe, né? E quando o Ministério Público, o Poder Público resolve intervir para auxiliar essas crianças, ele está dizendo, isso é da minha conta. Então como é que os parentes podem resolver uma situação em que o pai e a mãe não têm essa consciência que a senhora acabou de dizer? Porque o pai e a mãe podem pedir ajuda, mas quando o pai e a mãe não querem pedir ajuda porque não sabem, ou porque não têm essa consciência. Como é que se faz para apoiar essas crianças? Olha, hoje o Conselho Nacional de Justiça, ele já baixou alguns provimentos nos obrigando, enquanto técnicos, a atuar com a família extensa. O que é que é essa família extensa hoje? Vai além do pai e da mãe, vai para os tios, vai para os avós ou qualquer membro da família que possa substituir, vamos dizer assim, as funções de pai e de mãe dentro de uma responsabilidade determinada pela autoridade judiciária. Quando o pai e a mãe não têm informação, nós, por exemplo, estamos com as oficinas populares nas comunidades abrindo esse debate com o pai e a mãe. Agora mesmo, saímos do Jorge Teixeira, na Semana Estadual sobre Drogas, indo lá para a Praça de Alimentação, debater através de um filme, de uma vinheta, a questão da drogadição naquele bairro onde a população está bastante vulnerável a essas situações. Então, nós estamos com a Secretaria de Justiça recém-implantada buscando chegar na ponta, lá mesmo na população. Como é que vai ser esse trabalho nas escolas? Como é que a Secretaria de Justiça vai, junto com a SEDUC, junto com as escolas municipais, lidar com essas crianças também? Existe um projeto na SEDUC nesse sentido? Sim, nós temos a articulação com o PROERD, que é o Programa de Redução de Danos e Drogas da Polícia Militar, que trabalha o ano inteiro nas escolas de ensino fundamental. Tem o PREVINE, que é um outro programa da Secretaria de Segurança Pública, que atua não só nas escolas, mas em qualquer parte da comunidade. O PRÓXIM, que é um outro programa também já de redução de danos. Temos a ARDAM, que é uma associação de redução de danos também que trabalha efetivamente isso. E as equipes técnicas dos CAPSES, de um serviço que tem hoje já implantado pela Prefeitura de Manaus, no bairro da Aparecida, o Centro de Reabilitação e Independência Química, lá da estrada, que já trabalha no regime de internação do governo do Estado, e também outros serviços que estão postos aí, normalmente executados pelas igrejas, no sentido de coibir o uso de substâncias entorpecentes que causam dependência química. E olha só, gente, eu acho que é importante a gente dizer isso, e eu vou pedir para a Secretária também mencionar essa situação de agora os pais estão ouvindo a gente conversando, estão ouvindo a Secretária conversando, estão me ouvindo conversando com ela, e estão se perguntando o que é que eu faço, para onde eu corro. E eu quero falar para os meninos que estão aí em casa, para os adolescentes que estão pensando em se perder e tal. A vida é muito mais colorida e muito mais engraçada sem as drogas, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que pensar que você está procurando um dinheiro agora, está procurando isso agora, mas a vida tem muita graça e é muito mais legal sem as drogas, só tem que procurar saber onde. Pode até ser um dinheiro fácil, mas na verdade é um dinheiro que amarra, que prende, você termina ficando preso dentro da sua própria prisão, né? Então os pais podem procurar ajuda. Nós temos nove conselhos tutelares, nós temos treze CRAs aqui na cidade de Manaus, fora os CRAs dos municípios do interior do estado. Então hoje as famílias precisam acessar esses serviços para garantir maior proteção aos meninos e às meninas. Tem um telefone que as famílias podem ligar agora, pedindo socorro, socorro que meu filho está perdido, minha filha está perdida, como é que eu faço? Olha, nós temos o telefone do 08.921407, nós temos o Disque 100, nós temos o Disque 181, aqui na cidade de Manaus. Disque 100, Disque 181, 08.921407, que é da central de resgate da prefeitura, exatamente. Então o telefone para manter contato e pedir socorro não falta, né? 24 horas podem acessar a qualquer momento, que aí as pessoas que atendem referenciam para qualquer serviço de acordo com o problema apresentado. Ok, muito obrigada, secretária. Ah, de nada, é um prazer enorme ter estado aqui. Boa sorte nos projetos aí que estão com o fim da secretaria. Muito obrigada, muito obrigada. Nós conversamos agora com a secretária Graça Prola, secretária de Justiça, Cidadanias e Direitos Humanos, que está dizendo aí como é que vai ser esse segundo semestre, principalmente para apoiar essas pessoas que estão nessa dificuldade contra o uso de drogas e auxiliar os menores e as crianças aí. Amaral, é contigo. Muito bem, já já depois do intervalo a gente traz informações direto da Zona Leste sobre um tiroteio por conta do tráfico de drogas. Ao menos seis pessoas morreram e outras... Ao menos três morreram e outras seis ficaram feridas e daqui a pouco a gente conta em detalhes essa situação para você. Até já. Tchau, tchau.